Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ensino de História. Nesta aula, iremos falar acerca do sexto presidente do Brasil, o presidente Afonso Augusto Moreira Pena, que vai governar de 1906 até 1909. Ou seja, o seu mandato irá acabar um ano antes do prazo previsto, por motivos que eu irei explicitar mais para o final do vídeo. Se você é novo aqui no canal, deixe-me lhe explicar. Esse vídeo que eu estou fazendo acerca do sexto presidente do Brasil é parte integrante de uma série de vídeos que eu já estou fazendo aqui no canal, em que eu estou abordando a história do Brasil, mais especificamente a história dos presidentes do Brasil. Já tivemos uma aula em que eu falei da República da Espada aqui no Brasil, sobre como foi a proclamação da República no Brasil de 1889, ou seja, o fim da monarquia no Brasil. É um vídeo em que eu já expliquei como que a proclamação da República foi influenciada por ideologias estrangeiras, como o positivismo, inspirado no filósofo Augusto Conté, no jacobinismo, inspirado pelos revolucionários franceses, no liberalismo econômico, principalmente inspirado no liberalismo econômico de Manchester. Já falei como a proclamação da República ampliou a participação política na República Brasileira, mas não ampliou a participação democrática, ou seja, não houve uma inserção democrática do povo na República Brasileira, que teve forte influência do liberalismo econômico. Eu já expliquei, já fiz uma aula sobre a história econômica do Brasil, falando como houve as primeiras indústrias do Brasil, de como São Paulo começou a traçar os primeiros passos que eu tornaria, lá para a década de 60, no principal parque industrial da América Latina. Já falei sobre a importância do café na economia brasileira, responsável por 70% das nossas exportações, da importância do leite, do queijo, da borracha, responsável, inclusive, por 28% das exportações brasileiras. Falei sobre o presidente Prudente Moraes, que foi o primeiro presidente da República Brasileira, mas também foi o primeiro presidente civil da República Brasileira, embora tenha sido o terceiro presidente do nosso país. Falei sobre o quarto presidente do país, que foi o Campos Salles. Falei sobre o governo do Rodrigues Alves, no vídeo sobre a revolta da vacina que está aqui no canal. Agora eu falarei sobre o sexto presidente do Brasil, Afonso Augusto Moreira Pena. Então, pessoal, vamos dividir essa nossa conversa em duas partes. Inicialmente falaremos quem é a pessoa do Afonso Pena, e o que ele fez antes de virar presidente. E depois iremos falar sobre o governo do Afonso Pena. Como foi o governo do Afonso Pena? Governo, aliás, marcado por eventos importantíssimos para a história do Brasil, como a participação do nosso país na segunda Conferência de Raia, na Holanda, a Conferência da Paz, que o governo brasileiro participou. Esse governo também contará com a participação de pessoas importantes na nossa história, como o Lauro Sodré, Hermes da Fonseca, e o ex-ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Esse governo também irá testemunhar muitas manifestações e reivindicações trabalhistas por mais direitos, afinal de contas. Se você viu o meu vídeo sobre a história econômica do Brasil e a industrialização do país, você vai ver que direitos trabalhistas ainda não são uma realidade para a maior parte da população urbana e rural brasileira. Não existe direito à greve, décimo terceiro, e outras garantias que possam melhorar a vida do trabalhador. Como nós veremos, a consolidação das direitos trabalhistas só vai vir muito para frente com o governo Vargas, apesar de que movimentos anarquistas e socialistas já estão há muito tempo, olha, buscando direitos trabalhistas para o Brasil. Como veremos mais para frente, a consolidação das direitos trabalhistas no Brasil vai dar direitos trabalhistas para a maior parte da população trabalhadora urbana brasileira e não rural, mas alguns direitos já existiam antes, através da conquista, através dos movimentos anarquistas e socialistas no Brasil. Mas vamos com mais calma. Primeiramente falaremos quem é o Afonso Pena, pessoal. Beleza, pessoal. Afonso Pena é um político e advogado brasileiro e um dos poucos políticos que atuou no gabinete do Dom Pedro II antes da proclamação da república e que posteriormente vai tornar-se presidente do Brasil. O Afonso Pena, pessoal, ele nasceu em Santa Bárbara, Minas Gerais, filho da brasileira Ana Moreira dos Santos e do imigrante português Domingo José. Pessoal, ele se formou em direito, só que a partir de 1892 ele foi um dos fundadores da Faculdade Livre de Direito, posteriormente conhecida como Curso de Direito da UFMG, que é a Faculdade de Direito de Minas Gerais. Em 1874, ele atuou como deputado pelo Estado de Minas Gerais e em 1895 ele foi presidente do Banco do Brasil, ou seja, tendo tido uma atuação no cenário político brasileiro bem preeminente antes da sua participação como presidente do Brasil. Mas, pessoal, é a partir de 1º de março de 1906 que a carreira política do Afonso Pena vai chegar ao seu auge, quando nas eleições para a presidência da república ele vai vencer os candidatos Lauro Soldré e o ex-ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Ele vai vencer com uma quantidade de votos muito grande para a época, mais de 288 mil votos, pessoal. Inclusive, um dos candidatos que ele vai vencer nas eleições para a presidência da república, que é o Rui Barbosa, é o ex-ministro da Fazenda do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Aquele carinha responsável pela crise do incidiamento, é o carinha também que foi responsável pela queima dos documentos, que poderiam ajudar os ex-escravocratas latifundiários brasileiros a cobrar uma indenização monetária do governo brasileiro pelo fim da escravidão. Mas beleza, o Rui Barbosa vai perder as eleições, mas ele vai ter participação no governo do Afonso Pena. Antes de prosseguir com o vídeo, só peço que você deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos que eu lanço toda semana. O governo do Afonso Pena vai se contextualizar no mesmo contexto dos demais presidentes que eu já expliquei aqui no Brasil, que é a chamada Polícia do Café com Leite, não é mesmo? Cujo desenvolvimento e consolidação eu já expliquei num outro vídeo aqui no canal sobre a Polícia do Café com Leite, mas não pulsa nada explicar novamente, não é mesmo? A Polícia do Café com Leite é basicamente o revezamento no poder e na presidência da República entre o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais, basicamente entre o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Por que, pessoal? São Paulo e Minas Gerais enriqueceram-se muito com o decorrer dos anos, principalmente porque o Brasil é um país agroexportador, ou seja, o Brasil exporta vários gêneros alimentícios para o exterior, commodities principalmente, e os Estados líderes na produção de gêneros alimentícios, principalmente o café, é São Paulo, o maior produtor de café do Brasil, e Minas Gerais, segundo maior produtor de café do Brasil, mas também grande produtor de leite e queijo. Então as elites desses dois Estados sempre estão, sempre estão, estão sempre competindo uns com os outros para a liderança da política e economia brasileira. Outras elites, como a gaúcha do Rio Grande do Sul e a elite do Rio de Janeiro, não têm tanto dinheiro contra a elite paulista e mineira para poder participar das campanhas políticas. Então, de certa maneira, eles meio que apenas aceitam o domínio de São Paulo e Minas Gerais, eles sempre são um presidente paulista e um presidente mineiro. Embora, como a gente vai ver na questão do sucessor do Afonso Pena, que é o Nilo Peçanha, vez ou outra existem outros candidatos de outros Estados que também chegam à presidência da República. Mas vamos lá, pessoal. Como que a política do café com leite se dá? Basicamente através de alguns mecanismos, como o coronelismo, o voto de cabreça, chamada política dos governadores, principalmente. Mas também terá outros mecanismos, como o acordo de Taubaté, que eu vou explorar daqui a pouquinho nesse vídeo, que é muito importante para entender o governo do Afonso Pena. Mas vamos lá, pessoal. O que é o coronelismo? O coronelismo é o poder que o coronel exerce em sua determinada região, como município ou estado. Quem é o coronel? O coronel é tipicamente aquele grande latifundiado e dono de grandes porções de terra que se enriqueceu com a agroexportação do Brasil para outros países. Esses coronéis, eles costumam ter milícias pessoais, um exército pessoal, seus jagunzos. Como esses coronéis, na época do Império do Brasil, emprestavam suas milícias pessoais para formar a Guarda Nacional no Brasil, eles ganham a patente militar de coronel, embora eles não sejam militares verdadeiramente. Mesmo após o fim do Império no Brasil, em 1839, início da proclamação da República, a patente de coronel permanece com esses grandes latifundiários que dominam a política em nível estadual. Como que eles dominam a política em nível estadual? Esses coronéis, eles praticamente controlam tudo nas regiões em que eles moram, desde o chefe de polícia, até quem vai se tornar, por exemplo, o governador daquele estado, quem vai se tornar deputado, senador, vereador, essas coisas. Como eles fazem isso através de vários mecanismos de coerção? Eles podem apadrinhar algumas pessoas, doar cestas básicas para quem está passando, para quem está com necessidades, dar um emprego para aquela pessoa desempregada, ou simplesmente utilizar a sua milícia pessoal, os seus jagunzos, para intimidar as pessoas e forçar as pessoas, tanto do meio rural quanto do meio urbano, a votar naquele candidato que o coronel quer. Afinal de contas, como eu já expliquei no meu outro vídeo aqui, sobre a Constituição de 1891, o voto no Brasil não é secreto, o voto no Brasil é aberto, então o coronel sempre sabe quem a pessoa votou e a partir disso pode intimidar e coagir a pessoa e votar em quem ele quiser. Sabendo disso, pessoal, haverá um governo que vai ser estabelecido na época do governo do presidente Campos Salles no Brasil, entre o governo e as elites estaduais, em que o governo vai sempre pedir para que as elites estaduais façam com que o candidato do presidente sempre vença as eleições e, em troca, o presidente vai dar cargos federais para os membros da elite estadual, para que eles possam sempre eleger o candidato do presidente. Por quê? Como a Constituição de 1891 estabelece que o Brasil é uma federação, cada estado brasileiro tem muita autonomia frente ao poder executivo, que é o poder do presidente. Então, para governar, basicamente, o presidente precisa do apoio dos governadores desses estados para poder aprovar suas medidas. Então, ele faz um acordo com essas elites. As elites fazem eleger os candidatos que vão apoiar o presidente, e o presidente dá cargos federados para os membros das elites cafeicultoras, paulistas e mineiras, mas também de outras elites, como a gaúcha e a do Rio Grande do Sul. Mas, beleza, pessoal, o Afonso Pena vai ser eleito nesse contexto, ele vai representar os interesses da elite, mas ele não vai apenas representar os interesses da elite. Ele também vai fazer algumas coisas para os outros estados, como, por exemplo, integrar a Amazônia ao Rio Grande do Sul através da extensão da linha telegráfica, que é um importante mecanismo que vai fazer com que haja uma comunicação entre o estado do Amazonas e o estado do Rio de Janeiro através de um aparelhinho chamado telégrafo. O que é o telégrafo? O telégrafo é um aparelho que permite a transição de mensagem através de código de determinadas regiões para outras. Quando o presidente Afonso Pena faz essa integração entre a Amazônia e o Rio de Janeiro, ele também está fazendo política que auxilia alguns estados, como os estados mais afastados, que é o caso da Amazônia. Isso, inclusive, vai enfurecer alguns membros da elite brasileira. Essa questão do telégrafo, essa conexão da Amazônia com o Rio de Janeiro, vai ser facilitada pelas expedições do coronel Cândido Rondon à Amazônia. Um fator que evidencia muito a adesão do Afonso Pena à chamada Política do Café com Leite, à Política dos Governadores, é o forte apoio que ele vai dar ao convênio de Taubaté. Inclusive, eu já expliquei num outro vídeo aqui sobre a Política do Café com Leite. O que é o convênio de Taubaté? Basicamente, é a solução encontrada pela elite brasileira para, por fim, a terrível crise de superprodução do café que vai se dar na Primeira República Brasileira. Como vocês viram, o café é a principal fonte das exportações brasileiras. Porém, uma terrível crise de superprodução do café vai levar a uma queda dos rendimentos dessa elite. Por quê? O Brasil estava produzindo muito mais café do que conseguia vender para o exterior ou para o interior do Brasil. Dessa maneira, o café estava superacumulando e os seus preços caindo, fazendo com que essa elite tivesse uma queda brusca dos seus rendimentos. Dessa maneira, as elites do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais reuniram-se em Taubaté, em 1906, no finalzinho do governo do Rodrigo Alves, e eles fizeram um acordo chamado Acordo de Taubaté, ou Convênio de Taubaté, em que ficou determinado que o governo brasileiro iria comprar sempre o excedente da produção do café para garantir os rendimentos dos produtores cafeicultores, não deixando com que a produção do café superacumulasse. Esses cafeicultores estariam sempre aumentando o grau da produção para que o governo tivesse sempre que comprar mais da produção superacumulada do café, fazendo com que o preço não diminuísse e os rendimentos dessa elite cafeicultora fossem sempre garantidos. O presidente anterior, que era o Rodrigues Alves, o quinto presidente do Brasil, nunca foi a favor do Acordo de Taubaté, não assinando esse acordo. Já o presidente Afonso Pena, ele vai ser a favor do Acordo de Taubaté, vai assinar ele, evidenciando a sua participação na política dos governadores. Em 1907, vai ter a segunda Conferência da Paz em Holanda, a chamada Conferência de Raia, em que o Brasil vai enviar como representante o ex-ministro da Fazenda, que é o Rui Barbosa, aquele carinha que faz parte da história política brasileira. Ele foi responsável por queimar alguns documentos da escravidão brasileira, que para os historiadores é uma pena, porque alguns documentos poderiam nos ajudar a saber mais sobre a escravidão brasileira, mas também, por um lado, é bom que impediu que alguns membros da elite escravocata brasileira pudessem exigir indenizações monetárias ao Estado pelo fim da escravidão. O Rui Barbosa também foi responsável pela terrível crise econômica do ensilhamento durante o governo do Marechal de Dória da Fonseca, que é uma crise econômica que vai se estender ao governo do Prudente de Moraes, que é uma crise, basicamente, que vai ser iniciada por conta da inflação, por conta da emissão de dinheiro sem lastre no Banco do Brasil, que vai ser uma política, que vai ser sugerida pelo ministro Rui Barbosa. Mas, enfim, passada essa questão, o Rui Barbosa vai ser enviado para a segunda conferência de Raia na Holanda, em que ele vai representar o Brasil nessa conferência. Dizem que, mesmo com o preconceito que alguns países tinham com os brasileiros, o Rui Barbosa discursou tão bem nessa palestra em Raia, mas discursou tão bem que o Brasil ficou bem visto lá fora. Dessa maneira, o Rui Barbosa ganhou um apelido aqui no Brasil de Águia de Raia. Águia de Raia por conta da sua performance nesse debate, que ele representou muito bem o Brasil lá fora, na Holanda. Mas muito bem, vamos lá. O Brasil estava tendo uma infelicência de imigrantes chegando aqui. Estávamos tendo muitos imigrantes italianos, alemães, japoneses principalmente. Por quê? Porque o Brasil estava tendo um pequeno grau de industrialização, que vinha desde os meados do Império Brasileiro, até mais ou menos durante esse período da proclamação da República, início da Primeira República Brasileira. O Brasil estava investindo principalmente em indústrias pequenas, cujos produtos eram muito mais vantajosos se produzir aqui dentro, do que comprar de fora, como sabão, algumas roupas, bebidas, alguns alimentos. Por exemplo, o Brasil já tinha algumas fábricas que produziam têxteis, por exemplo, roupas. Mas essas fábricas eram fábricas pequenas. Algumas fábricas não tinham mais de 5 a 10 trabalhadores. Mas já tinha uma certa economia urbana nascendo. E a economia rural, o Brasil também estava a mil. Então o Brasil estava trazendo para cá muitos imigrantes italianos, alemães, japoneses, que tinham experiência em trabalhar nas lavouras, principalmente japoneses, que tinham muita experiência em trabalhar no campo, mas também estavam tendo um super surto populacional no Japão. O que foi meio que uma coisa que era bobo, os dois países. O Japão tinha um surto populacional de japoneses, e o Brasil precisava de imigrantes que eram bons para trabalhar no campo. Então muitos japoneses vieram no Japão para trabalhar nas lavouras do Brasil, principalmente nas lavouras cafeicultoras do interior paulista. Não é à toa que muitos membros da elite paulista vão favorecer a imigração japonesa para o Brasil. Embora muitos japoneses passem por forte preconceito no Brasil. Por quê? O ideal da imigração que a elite brasileira queria é uma imigração branca e europeia, principalmente de italianos e alemães, e principalmente de brancos católicos, que fossem mais facilmente integrados à economia brasileira. Porque também existia, desde meados do Império Brasileiro, um certo plano de branqueamento da população brasileira, baseado em darwinismo social do liberalismo dispenser. Mas beleza, pessoal, imigrantes italianos, alemães e japoneses vinham para o Brasil. Italianos e alemães porque já eram trabalhadores com um grau de familiaridade em trabalhar em indústrias, devido à experiência industrial da Europa, e também eram imigrantes que já tinham certas experiências para trabalhar no campo. E também pelo fator de que desde o fim da escravidão no Brasil, a elite brasileira não queria integrar a população negra ao desenvolvimento econômico do Brasil, empurrando a população negra brasileira para os piores cargos, como a expansão da fronteira agrícola, em que a população negra vai destruir matas e erguer pontes para o avanço da fronteira agrícola no Brasil, consequentemente morrendo em alguma dessas funções, ou mesmo sendo empurrada para as primeiras favelas do Brasil, que vai vir por causa da política do bota abaixo do governo Rodrigues Alves, que vai vir antes do governo Afonso Pena, em que a população negra, remanescente do fim da escravidão do Brasil de 1888, começou a morar nos cortiços, porém, se os cortis são derrubados pelo governo brasileiro, essa população é empurrada para as primeiras favelas do Rio de Janeiro e São Paulo. Essa quantidade de imigrantes que chegam ao Brasil, fazem parte a uma das coisas que caracterizam o governo do Afonso Pena. Não é à toa que o lema do seu governo é governar é povoar. Inclusive é um tema que vai ser reciclado pelo último presidente da República Brasileira, que vai ser o Washington Luiz. Uma das coisas que vai marcar o governo do Afonso Pena nesse momento da imigração, é a chegada do navio japonês Kazato Maru, em São Paulo, em 1908. Se não me engano, em 781 japoneses vão desembarcar nos portos paulistas brasileiros e vão se destinar ao interior de São Paulo, onde eles vão trabalhar nas lavouras cafeicultoras paulistas. Esse governo do Afonso Pena também vai ser marcado por muitas greves em Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro. Por quê? Porque esses trabalhadores da Primeira República Brasileira não têm muitos direitos trabalhistas, como eu expliquei no começo do vídeo para vocês. Direitos trabalhistas é uma realidade que ainda não existe para os trabalhadores brasileiros. Os pouquíssimos direitos que existem nesse momento são conquistas do movimento anarquista e socialista que estão atuando no Brasil contra os interesses da elite e estão conseguindo alguns direitos trabalhistas para os membros de alguns sindicatos de trabalhadores, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, a realidade é que a grande maioria, o grosso dos trabalhadores urbanos e rurais brasileiros, não vão ter direitos trabalhistas, não vão ter direito a férias, 13º, seguro isso, seguro aquilo. Essas três trabalhistas vão vir muito posteriormente, já durante o governo Vargas. Porém, as greves que vão exigir melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas já estão recolodindo nesse momento. Porém, nem só de defender interesse das elites é que vai se sustentar o governo do Afonso Pena. Durante o governo do Afonso Pena vai ter um muito incentivo à construção de ferrovias. Inclusive, é nesse momento que vai ser construída a Estrada de Ferro Noroeste Brasil, que vai integrar o Sul do Brasil ao Centro-Oeste, se eu não me engano, do Sul do Brasil até Mato Grosso. Também é nesse momento que vai ser construído o Fio Telégrafo, que vai integrar a Amazônia ao Rio de Janeiro, aproveitando as expedições do coronel Cândido Rondon. Beleza, pessoal? Uma coisa que vai afetar muito o Afonso Pena vai ser a morte prematura do seu filho. A morte do filho do Afonso Pena vai abalar muito o presidente do Brasil, que vai posteriormente morrer em 1909, um ano antes do fim do seu mandato de pneumonia. Evidentemente, a morte do presidente vai com um fim ao seu governo. Com a morte do presidente, que vai assumir e vai governar por um ano, vai ser o seu vice, que vai ser eleito em 1906, que é o Nilo Peçanha. Que, inclusive, vai ser tema para um outro vídeo. Se você gostou da aula até aqui, tem apenas um favorzinho para lhe pedir. Deixe o seu like no vídeo e, se for possível, se inscreva no canal. Assim você incentiva o meu canal a crescer e alcançar mais pessoas e me incentiva a voltar aqui e gravar mais vídeos. Afinal de contas, uma simples aula como essa demanda um trabalho muito extensivo de pesquisa, planejamento e edição do vídeo. Então, quando você like o meu vídeo e se inscreve no canal, você me ajuda a poder voltar aqui e gravar mais vídeos. Dessa maneira, eu também posso ajudar você que sonha em ser aprovado em algum curso através do Enem e demais vestibulares, ou você que simplesmente gosta de debater e conhecer história, economia e política. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!